Olá, meninas lindas, lindas, gatonas, importamos mais de volta aqui, né? Tudo certinho, joinha aí com você, é... Oi, meninos! E aí, como que vocês estão? Estão bem também? Firme aí nos barbante? É? Sei que tem muitos meninos que é obrigado a ouvir a gente, né, na marra, né, mesmo que você não queira, né? Porque a esposa, ou a mãe, ou a cunhado, ou a sobrinha, ou a tia, ou a filha, assiste nós. E que Deus te abençoe e recompensa você pela paciência que você tem com elas, tá bom? Ó, já se inscreve no nosso canal, hein? Tá certo? Vocês que estão chegando aí agora, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos se você gostar também, tá certo? E também, caso você queira, já deixa seu like aí, tá certo? Quando você deixa seu like aí, a gente entende que tá indo alguma coisa boa, né? Quando não, né, fala assim, ah, não gostei, então você deixa seu dislike aí pra gente entender que você não gostou. A gente vai tentando melhorar, né? Tá bom? E, ó, ó, eu sempre esqueço, né? Nunca falo, né? Muito prazer, eu sou a Dani, você que tá chegando aqui agora, tá? E não conhece, eu sou a Dani, aqui do nosso canal Arte Calagarça com Dani, tá certo? É que a gente ensina a fazer vários artesanatos, várias artes, tá? Que somos todas arteiras. Seja bem-vindo aqui na nossa casa. Sinta-se à vontade, sinta-se bem aqui, tá bom? Então, hoje eu passei aqui, bem rapidinho, pra estar mostrando pra vocês o que eu recebi da Ouro Roma, né? Final do ano, trabalhamos este ano junto. E o Senhor nos tenha abençoado. E pela bondade e misericórdia de Deus. Aí, ontem eu fui lá no correio, peguei meu presentinho. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E eu queria ter mostrado isso ontem pra vocês, mas eu não consegui. Não deu tempo, gente. Eu tenho um monte de vídeo, assim, já programado pra mim fazer, que eu quero fazer, que eu quero estar aqui com vocês. Mas é tudo meio que corrido, sabe? Assim, normalmente quem faz canal, tem canal no YouTube, que normalmente é assim, foca só nos vídeos, né? E, então, eu só no foco, só nos vídeos. Eu tenho uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra aqui. Né? Então, a menina tem que se dobrar mil e uma utilidade. Eita, pega. Isso aí, assim, também é nóis. Uhul, é nóis, tá bom? Mas pela bondade e misericórdia de Deus, Deus vai dando força pra nós, tá certo? É isso aí. Gente, olha só, ganhei a caixinha. Vendo uma caixinha na Ouro Roma. Na Ouro Roma. E eu, lógico que, né, peguei aqui já, achei abertinho pra vocês verem. E veio uma carta, que eu vou ler a cartinha pra vocês. Gente, é muito chique essa carta, né? É muito lindinha essa carta. E eu vou ler aqui pra vocês. Olha só a cartinha nossa aqui, tá bom? E eu vou ler aqui pra vocês, ó. Que diz assim, ó. Querida Dani, uma das coisas mais bonitas que alguém pode fazer na vida é agradecer. É um gesto tão simples, tão comum, mas ao mesmo tempo tão raro de se ver hoje em dia. Não é mesmo? É. Por isso, nós todos da Ouro Roma queremos dizer muito obrigado a você que durante todo o ano de 2018 esteve aqui conosco. Sem o seu apoio, nós não teríamos chegado aonde chegamos. E somos muito gratos por isso. Tão gratos que não temos palavra ao certo para expressar esses sentimentos. É humildade nota mil, né? Porque já pensou sem o apoio? Quem é a Dani, né? Mas Deus abençoe vocês por reconhecer o trabalho da gente, né? E, mas, com certeza, a Ouro Roma é nota mil. Tem os parceiros aí, tem os meninos aí que trabalham, que são excelentíssimos, né? Nossa, bem bacana mesmo. Esse aqui é humildade em dizer, né? Este mimo que lhe enviemos possui um grande valor, muito maior que o presente em si. Mas, pela lembrança das coisas boas que você nos proporcionou, e como nós sabemos do seu amor por essas cores, é verdade, humildade, não poderíamos deixar de enviar o Euro Roma Milano na cor ouro e o maravilhoso Euro Roma Brilho, cru com prata. Afinal, acreditamos que para uma noite de ano novo maravilhosa, são estas cores que simbolizam a sua alegria e desconstração. Só nem falar, nem ler, não. Aí diz assim, desejamos um Natal cheio de luz, onde o amor preenche seu coração e sua casa. E este novo ano que está para chegar, traga junto da festa muita paz, muita saúde e prosperidade. Nós da Euro Roma estamos muito felizes em poder finalizar mais um ciclo de conquista, aprendizado e parcerias incríveis com você. Obrigado por fazer parte da nossa história, né? Então, eu que deveria ter mandado essa carta para eles, né? E agradecer por fazerem parte da minha história também. A gente só tem que louvar a Deus por todas as preparações, por todos os caminhos que Deus foi ajeitando aqui, ajeitando ali. E acabou nisso, nessa parceria bonita, né? E eu fico muito feliz e honrada que Deus possa continuar nos abençoando, viu? Família Euro Roma. E olha só, aqui está o Milano que eu ganhei, né? Como que eu amo, amo de paixão. Eu fiz um tapetinho nessa cor aqui que, olha, falar para você. Foi a excelência da excelência, né? E aqui eu ganhei ele. E também o Barbante Cru com brilho prata, que eu também ganhei ele. E eu achei muito lindo. Fiz a nossa ervinha ali, vocês viram? E outra, vamos começar o ano cheio de brilho, né? Nós temos que brilhar, não é não? A gente tem que brilhar a Deus. Nós só vamos no... Como fala? Só na luz do brilho. Nós vamos seguindo o brilho, né? Tá certo? E também ganhei... Oh, gente! Oh, ganhei o meu gostinho. Ai, oi, 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 oi. Que bonitinho, né? Olha só que chique. Olha só a etiquetinha aqui que veio, né? Que bacana, né? Bom, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês porque eu sei que vocês gostam de ver também, né? Vou desamarrar aqui. Eu sei que vocês gostam de ver o que a gente ganha. E eu fico muito feliz de poder mostrar e compartilhar com vocês. Porque o mérito que é todo nosso, né? Meu e seu. Olha só que bacana, gente. Olha aqui, a gente não vai passar mais sede, né? E a gente fica trabalhando aqui, assim. A gente não para nem pra tomar água, não é verdade? Isso é assim também? É, olha... Gente, olha só que coisa mais linda. Eu amo arte. Aí sim, olha. Tá vendo? Olha que bonito. Dá pra ver certinho? Dá, né? Olha aqui. Eu amo. Aqui, Ouro Roma. Ecológico por uma natureza. E aqui, hashtag, arte com Ouro Roma. Tá certo? Nosso copinho. Olha aqui. Hum, tá cheirando um novo. Né? Que bacana, né? Gostou, meu copinho? Tira um print agora. Vamos ver aqui. Pera, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Tira um print e posta lá pra nós ver. Deixa eu me ajeitar aqui. Dá pra ver minha camisetinha também? Assim? Vai, tira o print. Foi? Já foi, já? Já? É? Então tá bom. Então tá certo, né? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Nosso presentinho. E também, desde já, agradecer a família Ouro Roma por confiar no meu trabalho, confiar na minha pessoa. Agradecer de coração e de alma mesmo, tá certo? Que o Senhor tenha abençoado e eu fico feliz com as coisas que Deus me prepara, tá certo? E que o Senhor nos proporciona e prepara novos caminhos, novas conquistas também, tá certo? Ó, um beijo no coração de toda a família, que eu não vou citar o nome, se não é perigoso eu errar, né? Vou esquecer o nome de alguém. Mas Deus abençoe todos vocês aí e todas as nossas amigas que acompanharam nossos vídeos também, né? Quando a gente fala, a gente mostra, a gente divulga, a gente fala aí, mostrando o que dá pra fazer, né? Deus abençoe você também, essa menina. Gostou do meu presente? Gostou? Então deixa o seu like aí, assim. Tá, ó? Beijo no seu coração. Deus te abençoe hoje e sempre. E te conserve em paz, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e assim ele permitir, tá? Tchau! Tchau!